Essa casa é a casa da minha avó. A minha infância foi toda nessa casa. Foi uma transformação muito grande. Me lembra um pouco do primeiro momento que eu visitei o Inhotim. Eu venho de uma família muito humilde. Hoje eu até entendo sobre obra de arte. A gente derrubou muito dessas áreas, peço desculpa, porque naquela época eu não tinha o conhecimento. Obrigado.